Olá, aqui é o Rafael Yante e hoje eu tenho o prazer de trazer mais uma entrevista aqui para o nosso canal. O entrevistado de hoje é o Guilherme Andrade, ele é um incorporador, ele já vem investindo em imóveis há um bom tempo e ele tem também um projeto em educação que é o Construindo Milhões. E aí, durante essa conversa, nessa entrevista, você vai entender melhor quem ele é e como que as informações que a gente pode trazer aí podem ajudar vocês, mais especificamente na área de incorporação em imóveis. Mas então tá, bom vídeo, boa entrevista, tomara que você aprenda bastante com essa entrevista. Então é isso, vamos lá! Aqui é o Rafael Yante, do Educar Imóveis, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo o Guilherme Andrade. O Guilherme Andrade, ele tá desenvolvendo um projeto bem legal, que é o Construindo Milhões, e ele já é um investidor em imóveis há alguns anos, e eu acho bem legal trazer um pouco de conhecimento do Guilherme para o nosso canal aqui. Então, bom dia, Guilherme, tudo bom? Bom dia, Rafael, tudo bem? Quero dizer também que é uma enorme satisfação estar participando dessa entrevista com vocês aqui. Tanto eu quanto a equipe do Construindo Milhões, a gente já acompanha o seu canal, o Educar Imóveis, há algum tempo. É um canal que eu, inclusive, recomendo muito, pela credibilidade, pela qualidade da informação que é gerada nesse material. É um prazer poder estar aqui hoje como um parceiro, né? A gente já participou junto do PONAI 3, que foi o primeiro Congresso Nacional de Investimentos Imobiliários. Inclusive, a palestra do Rafael foi uma das palestras que teve mais audiência durante o Congresso aqui, um Congresso que envolveu mais de mil pessoas ao longo de uma semana. Então, assim, o Rafael é uma pessoa com quem a gente vem construindo uma parceria muito agradável, muito saudável. De volta e meia a gente troca umas figurinhas. E tenho certeza que vocês que acompanham o canal dele aí estão sendo muito beneficiados pelas dicas que ele traz no dia a dia. E eu espero, no dia de hoje, poder contribuir de alguma forma também com a minha experiência aqui. Com certeza, com certeza. Vai contribuir bastante. Obrigado pelas palavras aí. Bom, para a gente começar aqui a nossa entrevista, Guilherme, me conta um pouquinho da tua história, como é que tu começou a investir em imóveis, quais foram os motivos. E, desde já, muito obrigado aí pela participação. Com certeza tu vai adicionar bastante valor aí para a minha audiência, para a nossa comunidade que a gente está criando. Então, Rafael, o investimento imobiliário aconteceu na minha vida de uma forma não deliberada. Eu acho que eu, como a maioria dos brasileiros, venho de um histórico de estudar para ser empregado, passar a vida endividado com cheque especial e cartão de crédito, chegar no final do ano e receber o décimo terceiro só para pagar as dívidas e começar o problema de novo em janeiro. E isso sempre me incomodou bastante. Até o dia que um amigo entregou na minha mão o livro que todo mundo conhece, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Eu nunca tive na minha vida alguém que me orientasse na área de investimentos. Então, eu tive que ser um pouco self-made mesmo. E quando eu comecei a ler o livro, Pai Rico, Pai Pobre, aquilo foi um grande tapa de luva para mim. porque acendeu aquela luzinha no fim do túnel e eu pude ter uma compreensão do quanto as verdades que eu vinha carregando a minha vida inteira e a verdade que às vezes a sociedade como um todo vem carregando a vida inteira, o quanto aquilo estava me fazendo mal, o quanto aquilo poderia prejudicar o meu futuro. E isso despertou em mim uma vontade muito grande de continuar lendo, continuar aprendendo a respeito. Então, assim, desde aquele momento, para cá, eu comecei a ler muito sobre investimentos. E hoje eu me considero um investidor um pouco mais maduro do que eu já fui quando eu comecei com aquela ânsia, com aquele ímpeto de construir fortuna rápido. Eu já me envolvi com Bolsa de Valores de uma forma não muito inteligente no começo. Ganhei muito dinheiro, perdi muito dinheiro. É interessante na área de investimentos que às vezes você começa a ter sucesso e pouco sucesso que você tem, você acha que você é a pessoa mais inteligente do mundo. Então, a experiência com o tempo é te mostrando que a área de investimentos não é a área para você achar que você está em Las Vegas. Que foi o meu comportamento no início, quando eu comecei a operar em Bolsa de Valores. Mas isso me gerou muito aprendizado também. Hoje, eu opero em Bolsa de Valores de uma forma muito mais madura, muito mais consciente, muito mais com perfil de investidor realmente, e menos com perfil especulativo barra jogador, como estava no passado. Apesar de não ser minha principal fonte de renda hoje. Minha principal fonte de renda são os imóveis. São sobre eles que a gente vai estar conversando aqui hoje. Depois dessa experiência negativa com a Bolsa de Valores, eu comecei a me interessar em conhecer outras áreas de investimentos. Me formei em administração de empresas, hoje eu tenho uma pós-graduação. Já lidei com negócios também. E como o Robert Kiyosaki sempre falava que todo rico investe em imóveis, toda pessoa bem-sucedida investe em imóveis, eu tive a vontade de começar a entender alguma coisa nesse mercado. Só que eu não tinha dinheiro e não tinha ninguém que me ajudasse a adquirir conhecimento nessa área. Hoje eu vejo que as pessoas que estão começando na área de investimentos estão numa situação muito mais privilegiada, acredito que eu e você quando a gente começou. Porque a gente não tinha um construído milhões para poder recorrer, não tinha um educário imóveis para poder recorrer. e acredito que você, assim como eu, teve que aprender pelos erros. E às vezes esses erros te fazem perder tempo e perder dinheiro. Hoje a facilidade de acesso à informação está muito maior. Mas naquele momento eu tomei uma atitude muito corajosa. Na época eu trabalhava como vendedor. Trabalhava com medicamentos. Isso. E sabia que tinha um vendedor que era colega de trabalho meu, que ele pegava o que sobrava do dinheiro dele e fazia pequenas obras. Fazia pequenos prédios com dois apartamentos, quatro apartamentos. E estava tendo um bom resultado com isso. Quando eu fiquei sabendo dessa informação, eu vou conversar com esse cara. Porque eu não tenho mais ninguém que possa me orientar nessa área. Chamei ele para tomar um café. A gente sentou e eu fui, assim, bastante humilde. Cara, eu tenho muita vontade de aprender alguma coisa sobre imóveis. Eu não sei absolutamente nada. Eu sei que você mexe com isso. Não tem ninguém que me oriente. E tenho, assim, muita necessidade dessa informação. Se não te atrapalhar em nada, não te causar incômodo, se você se sentir inconfortável, estar dividindo esse seu conhecimento comigo, eu seria muito grato a você por isso. Estou, inclusive, disposto a pagar por essa informação. Eu sei que é uma informação muito valiosa. E, para mim, a surpresa, ele foi bastante aberto e bastante solícito quanto a isso. E, na época, ele me falou, olha, por sorte, eu vou estar iniciando um prédio agora nos próximos dias. Vai ser um prédio com seis apartamentos. Se você tiver interesse em participar desse negócio, a gente está junto. E ele falou assim, a gente divide isso meio a meio. E, na época, assim, na empolgação, eu acabei concordando. Não, vamos fazer sim. Depois que eu fui embora, eu fiquei pensando, de onde que eu vou tirar o dinheiro para levantar esse prédio? Tem que ter dinheiro, né? Para você ter ideia, naquela época eu tinha aplicado em Bolsa de Valores cinco mil reais. Era o único dinheiro que eu tinha. Cinco mil. E você conseguiu investir com cinco mil? E eu consegui. Assim, resgatei o dinheiro que estava na Bolsa de Valores. Se me perguntar de onde tirou o dinheiro, eu não sei. Mas eu sei que, assim, esse dinheiro veio aparecendo, foi acontecendo com o próprio trabalho. Lógico que, naquela época, o valor de se construir um prédio era muito menor. Eu sei que, quando a coisa começou mesmo, porque entre essa decisão e o início efetivo da obra, passou um tempo. Ah, legal. Teve um tempo. E quando isso iniciou, eu já tinha capitalizado, deve ter passado em torno de um ano, mais ou menos, eu tinha conseguido me capitalizar nos 50 mil reais. Ah, legal. Então, o valor razoavelmente baixo. Mas, enfim, a coisa aconteceu. Eu pude participar de todo o processo, desde a escolha do terreno, a escolha dos parceiros, dos profissionais, e me envolver diretamente com o processo de produção, que eu queria aprender. Legal. E foi essa experiência que me permitiu estar hoje, como construindo milhões, com a minha construtora, que é o Corp, e estar fazendo empreendimentos muito maiores do que eles. Hoje, era um muito aprendizado. Legal. Então, nesse primeiro investimento, você entrou com capital, parte do capital dessa construção, ou da compra do terreno, mas também com o trabalho. Também trabalhou nesse processo. Trabalho diretamente em relação à produção, mas no sentido de estar presente. Certo. Até porque eu não podia estar lá, porque eu não tinha largado o meu emprego para isso. Eu continuava trabalhando como vendedor. Certo. Então, assim, eu ia lá, às vezes, no início da manhã, chegava lá às 7 horas da manhã para ver se estava precisando de um material, alguma coisa, eu voltava lá no final do dia, ou, às vezes, ia lá no final de semana. Sim. Então, não tinha tempo disponível para estar presente como eu tenho hoje, que eu acompanho diretamente as obras. Claro. E se tu pudesse tirar um aprendizado que tu teve desse primeiro investimento, com certeza deve ter tido bastante aprendizado, mas o que tu poderia tirar, assim, de mais valioso nesse primeiro negócio que tu fez? Eu queria, assim, uma série de aprendizados, tanto aprendizados positivos como aprendizados negativos. Sim. O primeiro aprendizado que eu carrego comigo até hoje, que eu acho extremamente valioso, é o poder da associação. A associação. Legal. O entendimento de que você está ali para ser o maestro da orquestra e não ser o músico solista. Sim. Esse foi um grande aprendizado. O segundo aprendizado, que foi um aprendizado através de erro, foi que, a partir do momento que você se predispõe a fazer um empreendimento desse porte, eu, quando eu comecei a minha vida profissional, eu teria dúvida se um dia conseguir comprar a minha casa própria. Era algo muito distante para mim. E, de repente, eu me vejo fazendo um prédio de seis apartamentos. Aquilo, assim, para mim, naquele momento, foi algo imenso. Uma conquista muito além dos meus sonhos. E isso me fez me apaixonar pelo projeto. Esse foi um erro que eu cometi. Eu não me preocupei em verificar se o que eu estava construindo era adequado àquela localidade. E acabei fazendo um imóvel de uma qualidade muito superior à que o bairro pedia. E isso fez com que o custo ficasse muito elevado e eu não queria ter prejuízo. Então, isso me gerou perda de liquidez. Eu demorei muito para vender. Entendi. Isso no primeiro investimento. No primeiro investimento. Então... E um aprendizado que não veio nesse prédio, mas veio um tempo depois, que é o que eu pratico hoje, é o entendimento de que eu não precisava ter juntado dinheiro para fazer nada. A incorporação imobiliária hoje me permite trabalhar com capital de terceiros. E isso me traz muita alavancagem e me traz muito mais velocidade no meu negócio. Legal. Legal. E como que... Vamos entrar um pouco mais na parte técnica. Tu falou de me contar que é possível fazer uma incorporação sem ou com muito pouco capital, usando capital de terceiros. Me explica um pouco mais como que funciona essa incorporação, como é que funciona esse processo. De forma resumida, porque não vai ir muito longo. Isso, assim... Isso é um dos princípios fundamentais do próprio curso, que o Construindo Milhões tem essa responsabilidade de dividir com as pessoas. O que é incorporação imobiliária? Eu, quando eu comecei nesse ramo, a minha empresa se chamava o corte construtor e incorporador. Eu botei esse nome nela porque eu achei bonito. Eu não fazia a menor ideia do que era incorporadora. Como eu vi todo mundo no mercado colocando, eu falei, deixa eu colocar também. Porque, para mim, construir e incorporar era a mesma coisa. Mas, pelo mesmo esclarecimento que a gente tem que trazer, é isso. Construção é a execução técnica da obra. A incorporação é o papel do empresário, do investidor, a pessoa que assume o risco pelo empreendimento e a pessoa que se compromete a estar entregando a unidade imobiliária com as suas respectivas responsabilidades seguidas a partir daí. Para você ter uma ideia, a França, por exemplo, tem uma legislação diferente do Brasil. No Brasil, a gente pode ter essa pessoa jurídica que é construtora e incorporadora. Os empreendimentos imobiliários na França, por exemplo, é obrigatório que a construtora seja uma pessoa jurídica e a incorporadora seja uma pessoa jurídica diferente. Então, é importante separar. Construtora é o papel lá da execução do pedreiro, do servente, do mestre de obras, a execução técnica da obra. Enquanto o incorporador, é um empresário investidor e a mente por trás daquele empreendimento. E o que é interessante da incorporação imobiliária? Porque se a gente fosse simplificar esse conceito, porque a incorporação hoje é um conceito muito multidisciplinar, você precisa de muitos profissionais de várias áreas de especialização diferentes para conseguir fazer uma boa incorporação, mas a incorporação imobiliária é um recurso lícito que te permite vender uma ideia. Isso é o que eu acho mais bacana da incorporação. O que é vender uma ideia? Eu tenho uma ideia, eu olho para um terreno hoje, eu já enxergo ali um prédio pronto, eu coloco essa ideia no papel através de um projeto neto, na maioria das vezes é feito por um arquiteto, e eu, inclusive, recomendo que seja. O engenheiro entra para a parte de cálculo, a parte elétrica, a parte hidráulica, esse negócio todo, e a gente com esses projetos. após você obter a aprovação do projeto da prefeitura e o alvará para construir, você vai fazer um procedimento que é cartorário. Você vai registrar em cartório que naquele endereço, naquele terreno, você vai fazer aquela edificação de acordo com aquele projeto, inclusive, vai estar lá designado documentalmente todo tipo de material que vai ser usado naquele prédio. Então, você vai saber que tipo de pintura vai ser usado, que tipo de acabamento, que tipo de piso, que tipo de metal, que tipo de louça, que tipo de tudo. De forma que, depois, um ano, dois anos depois, o prédio está pronto, ele está exatamente igual com toda aquela riqueza de detalhes conforme foi especificado no processo de incorporação. Isso traz muita segurança tanto para o mercado, traz segurança para o incorporador e traz segurança para quem está comprando, porque a partir do momento que é feita a incorporação, é permitido ao mercado, no varejo, que você compre uma unidade imobiliária, um apartamento daquela edificação ainda na planta, com muito mais segurança, porque a incorporação te permite que ainda na planta você tire o registro dessa unidade que você está comprando. Então, naquele momento, o comprador já se torna automaticamente dono de uma fração daquele terreno. Então, é um procedimento que foi criado, que eu adoto, que eu acho extremamente válido, que traz benefícios para todo mundo. E para o incorporador, isso é fantástico, porque você já começa a trabalhar naquele momento vendendo a sua ideia, antes da ideia estar materializada. Perfeito, perfeito. E nesse primeiro investimento que tu fez, que daí tu contou um pouco para a gente, tu entrou comprando um imóvel na planta ou tu entrou como um parceiro da incorporação? Eu entrei como incorporador. Como incorporador. Só que eu não fazia a menor ideia disso, porque não foi feita incorporação nesse primeiro prédio. E isso foi um erro que eu cometi que eu não cometeria de novo. Toda a edificação, os seis apartamentos foram todos feitos com capital próprio. E a gente só colocou a venda depois de pronto. Na época, depois de pronto para você vender, não existia nem a necessidade de se fazer a incorporação pós-obra. Então a gente pôde só vender direto. Hoje a legislação já mudou e existe mesmo que você faça com capital próprio, depois de pronto você precisa incorporar e já registrar em cartório também a constituição do condomínio e também as normas desse condomínio. Isso tudo já consta em cartório hoje. Legal, legal. E deixa eu fazer uma pergunta em relação aos parceiros. Tu comentou antes que ter parceiros ou ser parceiro de uma incorporação é muito interessante e dentro do processo de incorporação tu ter parceiros injetando capital, seja na compra na planta, mas eu quero trazer o foco do parceiro que entra na incorporação. Como que tu faz para encontrar esses parceiros? Como tu atrai eles para... Como que tu vende a ideia da incorporação? Quando eu penso em parceiro, eu penso nesse conceito de uma forma mais abrangente. Porque eu penso como parceiro. O primeiro parceiro que para mim é estratégicamente muito importante nesse negócio é o corretor de imóveis. Tá, legal. É um parceiro que eu não só valorizo muito como faço questão de ter vários desses parceiros próximos a mim. Porque ele... Você tendo vários corretores de imóveis como parceiros, eles passam a ser seus olhos e seus ouvidos no mercado. E você... Você é um só. Você não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, conversando com várias pessoas ao mesmo tempo e ouvindo ao mesmo tempo. E eles estão fazendo isso diariamente. Então, são pessoas que têm... Eles funcionam hoje dentro da minha estrutura de negócio como o meu serviço de pesquisa de mercado. Legal. Vez que eu tenha algum tipo de dúvida a respeito se devo ou não fazer, dá um determinado passo, eu entro em contato também com a minha equipe de corretores que são de diversas imobiliárias e eu acho isso importante porque o mercado hoje está vivendo um momento que está sendo um grande ponto de interrogação. Apesar da gente ter indicadores financeiros de muita melhoria para o futuro, as pessoas ainda estão um pouco perdidas. Então, eu converso com 10, 20 corretores ao longo de uma semana, eu traço ali uma média de como que está o pensamento do mercado. E por que eu acho esse parceiro estratégico? Porque ele te ajuda tanto desde a identificação de um bom terreno para você construir como te ajuda a orientar qual que é o perfil de imóvel que você deve construir naquele terreno que muitos erros de incorporadores são cometidos dessa forma e não são só de incorporadores pequenos, não. A gente está vendo hoje o mercado com grandes incorporadores tendo problemas sérios de estoque agarrados em caixa de imóveis agarrados em estoque às vezes pela arrogância de estar vindo de um histórico de 10 anos onde eles funcionaram com abundância no mercado. O mercado tinha abundância de crédito então os erros passavam de forma mais despercebida. O cara fazia o imóvel na localização errada com o perfil errado mas tinha facilidade de crédito então assim a pessoa ia no banco já voltava lá com a linha de crédito aprovada e em pouco tempo se resolvia aquele problema. Hoje não está assim mais. Hoje o mercado está exigindo que a gente seja muito mais criterioso isso é bom eu acho isso ótimo porque isso deu uma aprimorada em todo mundo que está trabalhando no mercado nesse momento de ajuste. E além disso tudo esse corretor de imóveis vai ser a pessoa que também vai vender o imóvel que você vai construindo depois de pronto. Então assim pelo menos na minha experiência eu envolvo demais o corretor de imóveis em todo o processo desde a prospecção do terreno até a entrega da chave do imóvel pronto. A ponto de levar minha equipe de corretores para dentro do escritório do meu arquiteto e discutir todo mundo junto lá. Pô legal uma profundidade grande de corretores. eles atuam de forma muito ativa nos meus negócios. Mas esse é um dos parceiros. Você ia fazer uma pergunta? Sim, sim. A minha pergunta seria se esse parceiro os corretores se eles também são uma peça fundamental para buscar outros parceiros que venham lá injetar capital na construção por exemplo. Sim, sim. São peças fundamentais. Então assim entre os parceiros a gente tem na retaguarda a gente tem os corretores a gente tem engenheiros a gente tem arquitetos a gente tem advogados mas entre os parceiros estão também os clientes que vão estar comprando os imóveis de você e tem também o pessoal que está com a mão na massa os colaboradores que efetivamente estão lá desenvolvendo a sua unidade imobiliária. Mas como a gente está falando aqui mais digamos de pensamento estratégico quando eu penso em trabalhar com capital de terceiros existem inúmeras possibilidades de fazer isso e às vezes as pessoas não se dão conta disso. Uma dessas possibilidades é a mais óbvia através de um apoio bancário. Perfeito. Como a gente vê na maioria das vezes obras subsidiadas pela Caixa Econômica ou financiadas pela Caixa Econômica existe a possibilidade não só a Caixa mas existem vários outros bancos que fazem isso de já estar entrando com o financiamento da sua obra desde um primeiro momento. Essa é uma possibilidade. Existem bancos de investimentos ou agentes financeiros que têm essa finalidade. Existe a possibilidade de você estar atuando com investidores e hoje existem canais específicos de investidores no Brasil que tem dinheiro que estão querendo apostar num negócio e não tem onde botar esse dinheiro. tem uma acho que uma quarta possibilidade acho que eu já perdi a conta aqui acho que é claro de você conseguir um sócio do seu negócio porque não um parceiro que vai entrar com dinheiro no seu negócio. do jeito do jeito que você fez no primeiro investimento. Sim, existe uma quinta possibilidade que é muito interessante também de você se financiar com o próprio dinheiro do mercado como a incorporação te permite vender na planta se você tiver uma boa equipe de corretores eles vão com o seu projeto do mercado e vão vender e você tem a possibilidade de às vezes estar construindo ao invés de você construir com o dinheiro de um banco de um investidor você vai construindo com as prestações que você vai recebendo dos seus clientes durante a obra. Entendi. Isso é uma possibilidade também. Isso tudo são formas daqui a pouco de fazer uma incorporação fazer um investimento com muito pouco capital muito pouco capital próprio. Exatamente. Você vai trabalhando com capital e terceiros. Legal, legal. Guilherme para a gente me deixar essa entrevista tão grande eu já te agradeço desde agora a tua presença aqui na nossa entrevista se tu puder deixar uma ou duas dicas bem específicas bem específicas não, mas uma ou duas dicas para aquele investidor que é pequeno ainda ele está querendo começar a investir ele está vendo as possibilidades que dicas tu poderia dar para ele para esse cara que está um pouco perdido está entrando no negócio mas não sabe o que fazer como fazer o que tu pode dar de dicas para ele bacana primeiro assim a gente até comentou no início da nossa conversa o quanto que hoje existe uma facilidade muito maior na busca de informações de qualidade que possam direcionar a pessoa nesse sentido então a dica número um não tenha medo tem uma frase do Goethe desde que eu ao ouvir eu tenho sempre lembrado dela quando eu me deparo com desafios no meu dia a dia ele fala que ouse fazer e o poder lhe será concedido então nunca subestime nunca subestime o poder do primeiro passo se não me engano por esses dias você falou até alguma coisa sobre isso no seu canal de o início e depois da continuidade isso é fundamental isso é fundamental nunca subestime o poder do primeiro passo uma vez dado o primeiro passo novas perspectivas vão se abrir pode ter certeza que o universo vai conspirar ao seu favor desde que você tenha a disciplina o esforço a perseverança de continuar dando os próximos passos a partir do momento que essa caminhada se inicia você vai ver que a coisa é muito mais simples do que parece isso está no âmbito filosófico agora algumas dicas mais práticas inclusive lá no meu canal construindo milhões se vocês entrarem no youtube vocês vão ver alguns vídeos meus tem um vídeo que eu falo sobre os 4 P's do imóvel como a gente falou em construir um capital de terceiros você só vai conseguir atrair esse capital de terceiros se você tiver um imóvel que tem a capacidade de atrair a atenção das pessoas e até assim eu faço um paralelo com a teoria dos 4 P's que veio do marketing que foi desenvolvido pelo Philip Koffler mas eu trabalho também com os 4 P's do imóvel perfeito os 4 P's são preço praça produto e promoção se você tiver um imóvel que atenda esses 4 P's eu te afirmo com 100% de certeza você vai ter muito sucesso com esse empreendimento imobiliário e se você não tiver assim um conhecimento de mercado suficiente pra saber se o seu imóvel atende esses 4 P's investe com corretores essas pessoas mais indicadas te apresentarem nesse sentido primeiro o P o produto você precisa de ter um produto que seja adequado ao local onde esse imóvel está localizado está diretamente relacionado ao segundo P que é o P que é como em inglês é o P referente a localização a tradução seria praça mas é referente a localização então você tem que ter uma localização quando a gente conversa sobre localização a pessoa ah não tem que ter um imóvel no centro da cidade na avenida principal não você nas periferias nos bairros você também tem imóveis com bom potencial de liquidez o que você precisa é ter o produto que é o primeiro P adaptado ao seu segundo P que é a localização pras coisas que se casarem se você tem um imóvel está num bairro que é um bairro em desenvolvimento um bairro mais periférico com imóveis lá na casa de 150 mil a 200 mil não adianta você querer colocar lá um imóvel de 300 mil você vai agarrar geralmente 150 mil 200 mil são imóveis de dois quartos de 60 70 metros quadrados às vezes consumidos em suíte uma vaga na garagem não adianta você botar uma cobertura de 3 quartos de 100 metros quadrados com duas vagas na garagem porque aquela localização não tem demanda mercadológica para aquele perfil de produto então não adianta você ter uma Ferrari na mão querendo vender para quem só compra fusca da mesma forma ao contrário não adianta você ter fusca na mão para vender para alguém que queira comprar uma Ferrari muito importante ajustar muito importante ajustar o produto que é o empreendimento à localização à localização exatamente isso isso aumenta muito a sua chance de liquidez o que é liquidez eu consegui transformar aquele investimento em dinheiro rápido a gente falou do produto da localização ao terceiro ponto é o preço você ajustou o produto você ajustou a localização mas você não pode estar trabalhando com o preço errado não adianta você se apegar àquele investimento se apegar àquele imóvel porque o que o mercado vai pagar o preço do imóvel no mercado já é dado pelo mercado não é dado por você então é importante você ter isso em mente quando você estiver fazendo a sua incorporação a sua obra estou desenvolvendo um projeto porque você define o seu lucro o seu prejuízo no projeto estou desenvolvendo um projeto beleza um apartamento de dois quartos 60 metros quadrados uma suíte uma vaga na garagem você pode pensar o que você quiser mas o preço daquele imóvel já está dado pelo mercado você não vai conseguir interferir nisso o que vai definir o seu lucro é quando você estiver interferindo no projeto no custo daquela hora você precisa ajustar o custo para que com esse custo ajustado você consiga maximizar o seu lucro nunca vai acontecer o contrário você nunca vai conseguir repassar para o mercado um eventual prejuízo que você teve nesse projeto ou um eventual erro no desenvolvimento desse projeto e uma vez que você tenha ajustado preço praça preço praça produto os três primeiros preços a gente vai para o último não adianta você ter isso tudo e ninguém saber a gente entra com a promoção as pessoas precisam saber que você tem esse produto perfeito num local perfeito com preço perfeito e aí entra a sua equipe de marketing e sua equipe comercial pra ajustar essa comunicação ao seu cliente atendendo a esses quatro P's aí você não vai ter problema nenhum em ter sucesso com o seu investimento imobiliário bem legal bem legal essa essa explicação foi ela é muito ela é muito boa pra explicar toda a parte de de produção de ajustes e análises que a gente tem que fazer volta e meia eu recebo comentários lá no meu canal perguntando como é que eu faço pra vender mais rápido o meu imóvel pra fazer capital e aí normalmente a minha dica é cara tem que ajustar o preço então o preço talvez esteja muito alto e tem que ajustar a promoção tem que conseguir fazer a tua mensagem de que tem esse imóvel pela venda por um preço bom pra mais pessoas então isso assim tá bem perfeito Guilherme muito obrigado mesmo pela entrevista pessoal o Guilherme ele tem o Construindo Milhões que ele ensina mais sobre incorporação sobre investimentos imobiliários ele também é dono de uma construtora incorporadora ao Corp construtora incorporadora eu vou deixar os links dos endereços do Guilherme aqui embaixo então você pode ir lá você pode deixar comentários aqui embaixo eu vou responder o Guilherme eu vou avisar pra ele ele pode responder também qualquer dúvida Guilherme vai ser um prazer muito obrigado pela entrevista eu que agradeço espero que tenha tenha sido útil que tenha ajudado de alguma forma e pessoal pode ficar à vontade quem quiser tá entrando em contato aí tirando alguma dúvida eu vou estar à disposição vai ser um prazer poder estar ajudando mais uma vez legal obrigado então Guilherme eu que agradeço valeu até forte abraço tchau tchau até pessoal